E aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Iessu. Estamos de volta com a nossa série de Run Factory pessoal. Eu disse que eu ia organizar meu inventário, mas acabei nem fazendo, eu esqueci, né? Eu simplesmente salvei o jogo e continui de onde eu parei mesmo. Ah, o que que vamos fazer? A gente tem pra plantar o espinafre e a gente tem as plantações lá da caverna Clemens. É, caverna Clemens pra gente poder trabalhar. E a gente vai tentar coletar mais madeira hoje ou amanhã, dependendo do que for. Beleza, primeira coisa de tudo, vamos colocar as sementes aqui. Essa é a parte mais importante. Ok, isso aqui é a semente de espinafre. Beleza, a gente aplica o Grenifer, que a gente já sabe que logo logo vai subir de nível. Agora a gente vai lá pra caverna Clemens. Essa daqui. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Regar, né? As plantinhas que tem aqui. Os cultivos. E vendo o que que eu vou dar, né? O que eu vou poder fazer. Eu não sei se eu vou poder colher alguma coisa. Mas enfim. Ah, e outra coisa. Eu não pretendo... É, como que eu posso dizer? Minerar, não. Pelo menos não nesse dia aqui. No dia 5. Tudo que eu preciso é... Conseguir madeira. Muita madeira. Ah, consegui passar por esses bichinhos. Tem que ser atingido. Isso aqui é um milagre. É um milagre da... Peraí, aqui tem madeira, né? Hum. Bom saber disso, hein? Só tem um pouquinho. Ah, a gente aproveita. Aproveita que a gente tá aqui logo. E tá cheio de coisa aqui também, né? E a gente tá quase lá, pessoal. Chegando aos dois mil. Depois que a gente chegar aos dois mil, galera. A gente põe o cara pra trabalhar e aumentar a nossa casa. Expandir. E depois é só coletar madeira pra outras coisas. É melhorar, comprar outros itens. É... Começar a craftar itens. Etc, etc. Vai ser algo muito bacana. Tá. Eu não vou fazer mais limpo aqui. Ah, não. Tem mais um aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos usar o nosso retorner. Nossa magia de retornar. Porque ainda tem plantas pra regar aqui dentro. Dessa caverna, é claro. Ok. Eu vi que eu utilizei uma poçãozinha, né? Eu esqueci de preencher. Acho que não ia dar tempo. Bom. Vamos acelerar esse negócio aqui, porque... É muito chato. Aê. Beleza. Eu tô com pouca vida. Será que eu vou conseguir? Não tem nenhuma coisinha aqui, né? Pra me ajudar. Não, não tem. Oh, vida. Já que a Melody fecha às 10 ou às 11, sei lá. Não lembro. Mas acho que dá tempo. Quer dizer, não só vai dar tempo, como vai dar pra regar tudo. Ah, por pouco. Ah, por pouco. Deu tempo. Ufa. Beleza. E pra onde vamos? Vamos lá na Melody. Pra gente tomar um banho. Aquele banho. Pra recuperar todas as nossas energias. E a Melody fica pra cá. Vamos tomar um banho. Já conversei com os moradores hoje. Então não há necessidade de fazer isso. Vocês perceberam que eu não tô fazendo cortes no vídeo, né? Acontece que agora eu tô com cronograma, né? E eu não posso ficar cortando os vídeos. Editando sempre. Não dá tempo. Ok. E agora? Pra onde a gente vai? Segundo as minhas ideias, eu tenho que procurar madeira, né? Quanto de madeira eu tenho? 1.836. A gente tá quase lá, pessoal. Eu tenho certeza que tem madeira aqui nessa caverna. Ainda mais a fundo. Então vamos ir... Mais a fundo da caverna. Se não tiver, tem outro lugar. Na caverna Carmitê também deve ter. Vamos lá. Vamos lá. Pra cá. Pra cá. Não... Não melhorou nada, né? Deve ter alguma coisa pra cá. Vamos ver. Ah, temos bastante madeira aqui. Não, não é assim que se faz. Assim tá errado. Vamos lá. Acelerando que é mais rápido. Skill up. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Tem que ficar de olho na hora também. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. 3. Beleza. Vamos continuar explorando aí. Ah, mas amanhã... Amanhã é Holiday. Tá. Amanhã é Holiday. Hum... Amanhã é Holiday. Exatamente. Tem uma coisa que eu posso fazer amanhã. Que eu tinha acabado de lembrar de fazê-la. É... Pois é. Durante a noite. Eu não posso esquecer. Ih, tem muita madeira aqui. É amanhã que eu acordo tarde, doente. Eu não vou sair daqui até eu não limpar isso aqui tudo. Todas essas madeiras daqui. Vamos lá. Já meia-noite e cinquenta. Já passou da hora que o Raguna teria que dormir. Deu uma hora, já deu ruim. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Ok. Um. Dois. Três. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa aqui? Não, não tem. Quantos de madeira eu fiquei? Mil novecentos e trinta e sete. Não deu... Não deu pra eu... Coletar tudo, né? Então vamos voltar pra casa. Quer dizer... Não deu pra eu fazer duas mil madeirinhas. É isso que eu quis dizer. Não tem problema. Acho que eu me quarenta em casa. Beleza. Vamos dormir, né? Já que eu vou... Preciso... Vou ficar... Acordar meio ruim. Por causa disso aí que eu fiz. Passei das uma da manhã. É só comprar uma medicina de resfriado e tá... Resolvido. E hoje é outro dia de chuva. Nossa. Ah, não. Não é holiday, não. Ainda é Friday. Que coisa. Ó, pega esse daqui. Esse daqui eu quero. Esse daqui... Mas o que? Esse daqui é... Mas tem muita coisa aqui no meu quintal. Até a da nove da manhã... Que eu preciso comprar medicina. A gente vai e começa a coletar essas coisinhas aqui. Tem que o tempo passar muito rápido enquanto eu tô trabalhando, então. É. Acontece. Pra eu poder dar a chance de madeira aparecer aqui. E eu tô fazendo isso só pra não gastar energia. Pra não gastar energia e pra não ficar doente, né? Quer dizer, o Rabuna já tá meio ruim. Então fica meio difícil. A gente perde muita runa... Trabalhando nesse status negativo que eu tô agora. Ok. Já vai dar nove horas. Eu já tô quase terminando aqui. Beleza. Tem muita coisinha pra eu coletar aqui. Ah, mas a preguiça... Enfim, eu tenho alguma coisa pra colocar na caixa hoje? Não, mas vamos colocar qualquer coisinha aqui. Dá pra Rosita vir aqui e dizer que eu não coloquei nada, né? Ela vai ficar meio irritada se eu não fizer isso. Vamos lá. Ah, vermelho... Tá bom. Por enquanto tá bom. Vamos entrar na clínica, falar com o doutor... Pedir pra que ele... Me venda aí um... Cold Medicine. Ok. Ahn... Aqui. Beleza. Estou super bem, agora é só conversar com ele. Ok. Oi, Lara. Vamos ver. Pega o moranguinho. Dá pra ela. Ok. Temos alguma coisa aqui? Vamos lá. Ah, você queria ler livros com a Cecília, né? Hum, espertinho. Ele tem uma quedinha pela Cecília, apesar de ser criança. Mas não posso dizer que ele vai se casar com ela no futuro. Eu vou lamentar, mas... Não, eles não vão. E aí, Rosita? Tudo belezeta? Hum, pra combinar. Ok. Vamos lá, vamos conversar com os caras aqui. Vamos conversar. Tá. Tô precisando de comprar nada. É. O Emmett tá... Vou falar com ele. Vou perder o tempo com o Emmett, não. Nem com o Leo. Não preciso falar com eles. Sei lá. Boa aí. O Emmett eu sei porque eu posso fazer amizade com ele muito... Muito rapidamente com... Aquele vinho que eu tenho aqui. Mas eu não estou pronto pra entregar pra ele. Não mesmo. Ah, ele tá falando de todas as meninas. A gente já leu esse diálogo. Ele fala de cada menina casável da cidade. Bom, quase todas. Existe uma aqui. A gente ainda não conheceu. Mas ela é só pós-game. Não acho que vale a pena se casar com ela. Embora eu admito que ela é muito bonita. Ok. Vamos lá. Pra cá. Oi. Vamos conversar. Uma coisa interessante aqui. Nunca mais pesquei nesse jogo. Pois é. Olá. Sempre seja grato. Claro. Muito bom. Olá. Cara, você não se torna meu amigo? Eu quase não falo com ele também, né? Tem que falar com ele. Pra eu poder entrar na casa dele sempre que eu quiser. Ah, o Neumann tá no segundo andar. O que ele se tia é tão adorável? Ai, ai. Poderia me casar com ela. Mas ainda não me decidi com qual garoto eu vou casar. Pois é. E aí, Melody? Ainda tem 13 minutos de vídeo, 14? Dá pra fazer bastante coisa ainda. Vamos lá. E aí? É verdade. Eu só posso entrar na Miss Bloom Cave no inverno. Ou seja, vai demorar... Vai demorar muito. Mas até lá, pessoal. Eu vou ter tanta coisa pronta. Que vai basicamente só zerar o jogo que eu vou precisar. Bom dia. Olá, Bianca. Beleza, e agora? O que a gente faz? Já que eu conversei com a maioria dos moradores, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Aliás, seria muito bom... Oh, e aí, Xavier? Tem morango. Ah, não. Esses morangos aqui, eles... Tá. Tá, tudo bem. Não tem problema. Fiquei sem água. Que coisa. Olá. Acelerando pra ser mais rápido. Eu sempre falo isso, né, pessoal? É só pra usar de desculpa de... Que eu estou acelerando unicamente pra poder... Não ficar tão chato pra vocês. Melhor dizendo, pra não ficar chato. Eu não acho que a série está chata. Pelo menos não pra mim, né? Eu que estou jogando. Agora, eu sei que tem gente que está assistindo que está gostando. Eu aprecio isso. Muito obrigado, pessoal. Ok. Que tal a gente ir ao fundo dessa caverna e procurar por madeira? Que tal? Eu estou... Eu estou precisando de madeira mesmo, hein? Pois é. Olha, já cresceu... Isso daqui é... Qual foi o nome disso aqui mesmo? Não lembro o nome agora. Moondrop. Vou ter que voltar aqui depois. Vou ter que trabalhar nisso daqui. Flores de Moondrop. Ok. Vamos explorar um pouco mais essa caverna... Pra procurar madeira. Eu tenho certeza que eu vou encontrar aí em algum lugar. Vamos ver. Oh. Tá. Eu sei que aqui tem umas abelhinhas que são perigosas, então... Vamos tomar cuidado. O bichinho deixa com silence. Então vamos desfilar logo essa shift. Que a gente resolve o nosso problema. Não, vou precisar disso aqui. Beleza. Engraçado que está chovendo bastante nesse verão. Chuva de verão. No verão chove bastante. Acontece. Olha quantas madeirinhas eu tenho aqui, mas são as pequenininhas. Essas não importa tanto, mas é madeira, então eu estou pegando. Eu estou nem aí. Vamos lá. Ah, skill up. Mas é só madeirinha comum. Não são as que dão 6. Muito bem. Vamos lá. Vamos coletar isso daqui. Aqui tudo é muito importante. Ok. Vamos adentrar mais a fundo da caverna. Ver se tem mais campos. E tem. E os campos estão todos lotados. Vamos lá. Acho que já tenho já os 2.000 madeiras, hein. Não, ainda não. Falta só um pouquinho. As 2.000 madeirinhas. Estamos quase lá. Opa. Envenenado. Foi mal. Pô, deveria ter comido antídoto ao invés de ter utilizado essa magia. Por quê? Por quê? Economizaria a runa. Mas eu não fiz isso. Fui bobo. Tá, tem um pouquinho mais de madeira aqui. Beleza. Oxe. Tá, aqui não tem mais nada pra mim. Então vamos sair. Já conversei com todos os moradores, com exceção do Emmett, né. E da Misty, porque... Porque a Misty... É. E a Sharon, porque eu quase nunca encontro ela, coitada. Ignora a existência dela. A Misty provavelmente deve estar na minha casa. É saber. O que é que eu tenho pra Misty? Um Radish. Obrigado. Beleza. Morango eu não vou precisar, mas vou precisar disso aqui, ó. Moondrop. Fazer semente disso aqui. Aí, beleza. Depois eu vou lá plantar. Preciso ir em outras cavernas primeiro. Primeiro aqui. Tá, aqui... Não existe nenhuma novidade. Pelo menos nenhuma plantinha ainda deu frutos. Ah, não. Não acredito nisso. Meu Windows pedindo pra atualizar. Pra reiniciar o PC. No momento que eu estava acelerando. Aí, isso... Aí, desenganchou tudo. Mano, eu odeio o Windows 10 fazendo isso. Eu já fui, já desativei. O Windows ativa sozinho de novo. Parece que tem vida própria. Pelo visto, um dia eu vou ter que reiniciar, é... É... Reinstalar o Windows. Fazer um backup de tudo. O problema é o backup, né? É eu perder as coisas. Isso... Fora isso que ia atrapalhar toda a minha programação. Maldita Microsoft. Ok. Vamos lá. Tem um pouquinho de madeira aqui ainda. Só que como hoje está chovendo, o Neumann, ele não vai... Ele não vai trabalhar hoje. Mesmo se eu pedir pra ele, né? Tem esse detalhe também. Que eu havia esquecido. Eu acho que eu já tenho dois mil... Duas mil madeiras. Aí, dois mil e quatro. Agora sim, já dá pra fazer o upgrade na casa. Bom. Infelizmente... Nem hoje, nem amanhã o Neumann vai trabalhar. Porque hoje está chovendo. E amanhã é Holiday. Holiday, ninguém trabalha. Com exceção da Melody. A Melody não para nunca. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Conversando com você, ora. Fazendo amizade. Ok. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês a entrada da... Da tal caverna. Missy Bloom Cave. Não porque eu não achei necessário mostrar, porque... Tudo que tem lá é isso. Olha! Temos runas aqui. Que coisa. Tá cada vez mais difícil eu ficar cansado nesse jogo. Porque eu sempre encontro uma maneira de eu me recuperar. Não que eu queira ficar cansado. Mas o banho na casa da Melody tem que ser diário pra eu conquistar ela. Bom, pelo menos pra eu ser amigo dela, né? Não que eu queira fazer um harém, mas... Eu gosto de deixar todo mundo no máximo. Só pra dizer que eu fiz tudo 100%. É claro que eu não vou zerar o jogo 100%. É muita coisa que eu tenho que fazer. Eu sei que aqui à direita tem um campo, né? Provavelmente madeiras apareceram. Não, nenhuma madeira apareceu. Madeiras. É, não tem problema, pessoal. A propósito, seria muito bom... Eu fugir desses inimigos. Primeiramente. Agora... Utilizar magia de couro. A HP é mais importante. Ah, terremoto. Eu estou preso. Como assim eu estou preso? Já estou livre. Mais alguma coisa aqui? Não. Pelo visto, hoje eu não tenho nada. Ah, o que a gente pode fazer é minerar agora. Vamos lá. Gastar toda essa energia aí. Vamos lá. Já que eu vou tomar banho lá na... Na casa de Bans, né? Então... É bom aproveitar esse HP todo. Ah, estou ficando sem energia já. Vamos lá. Estamos quase lá. Mais uma. Só mais uma. Tá bom. Volta. Eu não aguento mais, não. Ok. Vamos lá na Melody. Melody, Melody, Melody. Olá. Vamos lá. Vamos tomar um banho, por favor. Tá. Vamos tomar um banho. Aquele banho gostoso. Com a amizade. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? E agora? Ahn... Eu já cuidei dos bichinhos hoje? Não cuidei deles hoje. Eu havia esquecido disso. Tá. Estou na posição errada para escovar eles. O bichinho nunca dorme. Vamos lá. Beleza. Tem mais um lugarzinho que eu gostaria de ir. Mas antes, vamos colocar alguns itens na caixa. Às vezes, eu tenho a impressão que eu fico surdo nesse jogo. Eu não sei porquê. Acho que o áudio diminui por algum motivo. Não é por minha causa, não. Mas, enfim. Pega esse daqui. Joga na caixa. Esse aqui eu estou guardando. Temos muitas rubis. Vamos vender essas rubis aqui. Todas, na verdade. Esse minério de ferro aqui é o que? Level 15? Tá. Então, eu vou vender tudo. Não preciso de nada desses minérios. Diamante. Pode vender. Já tenho um pouco de cada disso tudo, né? Ok. Mais o que? Beleza. Acho que não tenho mais nada para fazer hoje. Bom. Aproveitar que falta 3 minutos. Vamos lá para aquela... Parada lá em cima. Como é que é o nome? Aqui. Eu sei que eu deixei alguma coisa para regar aqui. Isso daqui. Eu ainda não tenho certeza se eu tenho que regar. Sim, eu preciso regar. Eu estava verificando se tinha regado. É muito difícil ver. É porque está de noite também. Eu tenho que me certificar... De que realmente é necessário... Regar essas grass. Eu não tenho certeza se é... Se é igual a Havas Moon. Porque eu não preciso regar. Depois eu vou dar uma olhada na internet e ver se é isso mesmo. Porque eu sempre esqueço. Ok. Eu vou começar a juntar a metista. Eu sei que eu vou precisar desse item. Eu sei que o dinheiro é mais importante agora. Mas tudo bem. Olha os bichinhos querendo me importunar aqui. Sai. Ah, me envenenou. Maldito. Ok. Cadê o meu regador? Estamos quase lá. Ah. Não, 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 não. Vamos fugir. Ei, esse bicho é fartinho. Ok. Vai dar meia-noite já. No jogo, né? Não, a vaca está me seguindo. Corre, ela está atacando. Quem lembra desse meme da menina? Correndo da vaca. Não sei porquê, mas... Do jeito que ela... Corria, ria e chorava ao mesmo tempo. Eu não sei porquê, mas eu... Dei risadas altas por causa daquilo. Risadas muito altas. E já é holiday, já. Significa que eu não preciso de mais nada, né? Ih! Eu esqueci de plantar uma coisa. Volta! Eu esqueci de plantar sementinha lá na... Na caverna lá. Tem que plantar hoje ainda. Poxa, vou acordar doente de novo. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Mano, por que eu esqueci? Agora que eu vou acordar tarde, eu vou começar a minerar aqui dentro. Ver se eu consigo bronze. Ah, mas já se passou 30 minutos de vídeo. Ah, é, pois é. Oh, isso é pra lá. Realmente não deu tempo, pessoal. É, ó. Dá uma da manhã. Tá, pega as... Moondrop Seeds. Põe aqui. Pega o meu... Isso daqui. Vamos voltar. É, infelizmente eu esqueci desse detalhe. Erro meu, erro meu. Bom, pessoal. Então é isso aí. Acho que eu vou ficando por aqui. E aí, a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Falou, até mais e... Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.